Os testes para o Natal iluminado de Caxias iniciaram pelo Mirante da Balaiada. Milhares de lâmpadas estão dando um colorido especial a um dos principais pontos turísticos de Caxias. No local, a Prefeitura Municipal instalou uma estrutura que faz alusão ao ano de 2021. O túnel fica ao longo da Passarela do Mirante. Então nós começamos essa montagem e agora hoje, dia 16, nós estamos começando os testes de iluminação, os testes dos circuitos elétricos, para que quando a gente fizer realmente a ligação do Natal iluminado, a gente não tenha nenhum contratempo. Os testes de circuitos elétricos, de redes, já está tudo pronto. Mas os testes de iluminação a gente precisa fazer realmente à noite para ver o impacto, ver o que tem de lâmpadas queimadas. Então esses testes, por mais que a gente acelere, a gente precisa de 5, 6 dias para a gente fazer isso. Além do Mirante, foi testada a iluminação dos arcos no Morro do Alecrim e da árvore de Natal gigante na Praça Duque de Caxias. Logo depois, a equipe também testou a iluminação da árvore de Natal gigante instalada na Praça do Panteão. A iluminação em frente à Prefeitura de Caxias, bem como a instalada em frente ao Centro de Cultura e a Casa do Papai Noel. O objetivo é deixar tudo pronto para que nos próximos dias, a cidade possa viver a magia e o encanto do Natal mais iluminado do Maranhão e do Norte e Nordeste. Realmente, as luzes do Natal são muito lindas, é um momento de união, emoção, esperança. É assim, em fase de teste, mas já está tudo muito bonito. O secretário deixa um convite aos turistas, informando que por conta do período eleitoral, o Natal iluminado precisou ser adiado, mas que todos podem se preparar para visitar Caxias e o município está de braços abertos. Caxias está aguardando visitantes do Maranhão, de outros estados do Brasil e até mesmo do exterior. A nossa princesinha do sertão, a nossa Caxias, hoje está sendo vista no Brasil inteiro como uma cidade que traz turistas e esses turistas vêm para cá para gastar. E isso melhora nos restaurantes, melhora nos hotéis, melhora na cidade toda, no comércio como um todo. Então, você que está querendo vir para Caxias, pode reservar o hotel e comprar passagem e vir para cá. E você, caxiense, irmão caxiense, já já vai poder estar brilhantando mais ainda esse nosso Natal iluminado, tirando fotos e mandando para o Brasil inteiro essas fotos.